Olá, galera! Aqui é a Jéssica Sankos e aqui é a Jennifer E hoje a gente resolveu fazer um vídeo aqui com a música atendendo a muitos pedidos Pois é, gente! Toda vez que a gente postava um vídeo, o povo falava dessa música Canta essa música, canta essa música Canta essa moda, canoeira do Araguaia Então vamos tentar a homenagem a todo o povo goiano aí Simbora! Obrigado, meu estado, eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana, não é o meu natural Sou do norte de Goiás, a minha terra natal Nas margens do Araguaia, a maria do Paraná Tenho uma velha canoa pra minha navegação Nas águas daquele rio, aumenta a minha paixão Eu deixo um rio de um moreno pra me acenar a mão Corrindo a canha de perna, vai ser na meu coração Contentando a tardezinha, meu tempo não atrapalha Fechou-me no cará, sozinho nas campas praias Aquele rosto brigueiro, onde a beleza espanha Meu nome de Palmapey, canoeira do Araguaia Meu nome de Palmapey, canoeira do Araguaia Aquele rosto brigueiro, canoeira do Araguaia Aquele rosto brigueiro, canoeira do Araguaia